Fala pessoal, muito bem-vindos a mais uma live aqui, vamos falar sobre inteligência artificial hoje de novo e falar sobre a abertura do nosso curso de inteligência artificial e psicologia. Essa é a aula de hoje e a gente vai falar basicamente desses três primeiros tópicos aqui e de repente comentar também aqui esses segundos tópicos, o que é inteligência artificial e essas coisas. Então vamos lá, vamos falar o que é inteligência, o que é vida elétrica dos computadores. Primeiro de tudo, a gente tem que entender que a natureza do nosso computador é uma natureza eletrônica. Ele é desfeito de energia e é isso que move ele. Imagina que a gente tem uma pilha e a pilha tem o lado positivo e tem o lado negativo. A energia sai desse lado e ela vem para cá. E no computador que a gente tem, a gente tem a tomada que tem um fiozinho aqui e dessa tomada tem um fiozinho que entra no teu PC, no teu computador ou no teu celular, lá que for. E depois vai ter um outro fiozinho que sai daqui e cá e é isso que está acontecendo. Essa energia aqui, ela é uma energia que oscila, é uma energia que funciona assim, ela oscila. É o que a gente chama de corrente alternada. Quando esse fiozinho entra aqui, ele vira a corrente contínua, que é a mesma corrente contínua da pilha. Então fechou, a primeira coisa que vai acontecer no seu computador é isso. Ele entra aqui dentro e aqui dentro ele vira a corrente contínua. O que é importante da gente entender aqui? Nessa ideia, essa entrada de energia vai vir para cá e vai ter uma outra energia que vem para cá. O que o ser humano fez de importante aqui nesse contexto foi o seguinte. Por exemplo, ele colocou entre esses dois fiozinhos, ele começou a colocar coisas aqui no meio. Então, por exemplo, ele pegou assim um fiozinho, colocou um fio enrolado aqui, um fio enrolado, 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 enrolado e percebeu que isso aqui esquentava. Ele percebeu que esse fio esquentava. Aí quando ele percebeu que isso aqui esquentava, ele criou chuveiro. Chuveiro elétrico funciona assim. Chuveiro, ele coloca um resistor aqui no meio, a energia não consegue passar direito no que ela passa e esbarra nesse negócio aqui. Esbarra nesse negócio, esquenta e isso aí vira o chuveiro. Beleza? Essa é a ideia do chuveiro. E o chuveiro, assim ó, esse fio aqui, a única coisa que não pode acontecer, ele pode esquentar, mas ele não pode queimar. Então é assim que o chuveiro funciona. Mas nessa mesma ideia, inventaram a lâmpada também. A lâmpada de filamento, aquela lâmpada antiga que hoje já não existe mais, né? Hoje até existe, quase ninguém mais usa, né? Ela tem um negocinho aqui, ó, que é exatamente isso que está acontecendo. Esse filamentozinho aqui é exatamente igual ao do chuveiro. Ele esquenta, mas ele não chega a queimar. Então por isso ele está sempre funcionando. É assim que a lâmpada acende. Bom, e nessa ideia, nessa mesma ideia, né, de pegar, ter a tomada. Entra energia por um lado e sai energia por outro, né? Nessa mesma ideia de que entra energia por um lado e sai energia por outro, o ser humano colocou o computador aqui no meio. Significa que essa energia é a energia que vai gerar o funcionamento do computador. Tá, e uma outra coisa importante na energia elétrica. Sempre que entra energia num fio, sabe? Entrou energia aqui, ó, positiva aqui e entrou uma negativa aqui. Vamos supor que é isso que aconteceu. Sempre que entra energia elétrica e essa energia elétrica passa por um fio, ao redor desse fio aqui, ó, ao redor desse fio gera campo eletromagnético. Sempre acontece isso. Coloquei meu positivo aqui desse lado, passei energia pra cá, veio pro meu negativo. Vai gerar campo eletromagnético em volta desse cara aqui, ó. Vai sempre gerar campo eletromagnético. E, por exemplo, campo eletromagnético, imagina que a gente tem um ímã, né? Imagina um ímã. O ímã vai ter um lado positivo, vai ter um lado negativo. E o campo, e o ímã tem campo eletromagnético. O que acontece quando a gente aproxima esse ímã do fio? Gera eletricidade no fio, passa eletricidade no fio. Então o que é importante saber? Porque, quando você passa energia aqui, ela gera campo eletromagnético. E, se você tem campo eletromagnético e aproxima do fio, gera energia dentro do fio. Essas são duas propriedades importantes da eletricidade, pra gente entender o que tá acontecendo, como que a energia funciona. Beleza. Então, o eletromagnetismo significa que tem uma parte que é elétrica e tem uma outra parte que é magnética. Como que funcionaria um computador se a gente fosse fazer ele funcionar com pilha? Ou com a bateria do PC, como se fosse um notebook. A nossa bateria do PC aqui, ela tem um lado positivo, que vem pra cá. E tem um lado negativo, que vem pra cá. A primeira coisa que é importante do computador ter, é um negócio que a gente chama de oscilador. A gente vai ter um oscilador aqui. Isso é o coração do computador. O oscilador, ele vai fazer o computador viver. O que o oscilador faz? Quando você coloca energia nele, nas duas perninhas, ele gera um sinal que hora sobe, e depois desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então, vamos supor que aqui era zero e que aqui era 5 volts. Então, é isso que o oscilador faz. Ele faz uma energia que fica ligando e desligando o tempo todo. O que a gente faz com esse oscilador? Aqui, vamos escrever. Pilha. O que a gente faz com esse oscilador? A gente liga esse oscilador em um outro componente, que vai ter umas perninhas, ó. A gente vai ligar esse oscilador aqui, nesse componente. E esse componente vai ter algumas perninhas, algumas saídas. E a gente coloca um circuito aqui dentro. Esse circuito funciona da seguinte forma. Conforme esse cara oscila, sobe e desce, ele ativa esse cara aqui. Aí, depois, ele vai descer. Quando subir de novo, ele desliga esse e liga esse. Aí, ele vai descer. Quando subir de novo, ele desliga esse e liga esse. Sempre fazendo essa sequência aqui. Poim, 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 poim. Chegou lá embaixo, ele volta para o começo. É isso que o oscilador vai fazer e é isso que vai acontecer. Bom, aqui, ó. Se você entendeu isso, agora você já entende como é que funciona um programa de computador. Você tem um oscilador, que fica fazendo um cara se mexer. E aqui você coloca uma instrução, que é uma linha de comando. Aqui você coloca outra. Aqui você coloca outra. Aqui você coloca outra. E assim por diante. Então, por exemplo, aqui, ó. Eu vou falar assim. A minha variável i é igual a 5. Aqui eu vou dizer assim. A minha variável j é igual a 10. Aqui eu vou dizer assim, ó. Soma i com j. E aqui você me diz a resposta, que daí vai ser 15. Então, o oscilador vai fazer... Vai vir para essa linha. Depois vai vir para essa linha. Depois vai vir para essa linha. Depois vai vir para essa linha. E assim por diante. Quem escreve esse código aqui é o programador. O programador de computador faz esse código aqui. Então, a gente entendeu aqui o basicão. Existe uma energia. Essa energia passa por um componente que oscila. Esse componente faz alternar aqui, ó. Então, fechou. Ó, aqui o nosso oscilador fez as instruções passarem. E essas instruções vão passando. 1 vai 10 vai não. E vai acontecer. E é assim que o computador funciona. Bom, tem mais uma coisa importante para a gente dizer. Tá, mas como é que eu sei que minha variável i? Como é que eu sei que a minha variável é 5? Então, a gente vai ter um banco de memórias. Esse banco de memórias é aqui que vai guardar a variável 5. E aqui que vai guardar a variável 10. E aqui, ó. Como é que eu faço essa soma aqui, ó. Como é 1 mais 5? Da onde vem isso? Aí, e aí o resultado vai vir para o banco de memórias também. Esse 15 vai vir para esse banco de memórias. Mas esse cara que faz a conta, a gente chama de instruções. E todo processador tem um... Todo processador de computador tem um set de instruções. Ou seja, tem uma quantidade de instruções. Então, aqui nas minhas instruções, vai ter uma instrução que é a instrução de soma. Aqui vai ter uma instrução de subtração, né? Vai ter uma instrução de divisão. E por aí vai. A soma, como que funciona uma instrução de soma? O que acontece quando ela tem aqui? Ele vai dizer assim, ó. Pega do banco de memória a informação que o programa... Que o programa que o programador escreveu. Então, ele vai falar assim, ó. Pega esse 5 aqui do banco de memória. Você vai somar com esse cara aqui, que é o outro valor do banco de memória. Daí ele vai jogar o outro banco de memória. E você vai salvar o resultado dele em outro endereço de memória. Isso vai acontecer para soma. Vai acontecer para subtração. Vai acontecer para divisão. Ele vai sempre pegar um valor de memória com outro de memória. E vai jogar num outro lugar de memória. E o que que diferencia eles? É justamente o sinal aqui. Aqui é de mais, aqui é de menos e aqui é de multiplicação. O que que significa isso? Esse cara vai ter um circuito elétrico aqui que faz uma operação. Que a gente vai chamar uma operação, por exemplo, na soma. Uma adição. Imagina que você tem aqui, ó. Que esses números aqui é tudo bit, né? Então, é 0, 1, 1, 1, 0. Estou chutando. Não estou escrevendo 5 aqui, não. Estou dando um exemplo só. Vamos supor que esse valor fosse essa coisa aqui. E que o próximo valor que ele quer somar é 1, 1, 1, 0, 1, 1. Aí você tem um cara ali que ele faz uma operação bit a bit, por exemplo. Uma operação, uma operação da lógica E. Ou a gente pode falar em inglês, lógica E, né? Lógica E. Lógica E significa o que? Significa o que? Se tá, temos dois parâmetros. Se um é 0 e o outro é 0, 0 e 0, a solução é 0. Se um é 0 e o outro é 1, 0 e 1, a resposta é 0. Se um é 1 e o outro é 0, a resposta é 0. Porém, se for 1 e 1, a resposta é 1. Então, aqui, ó, por exemplo, a resposta é 1 e 1. Então, o meu resultado vai dar 1. É isso que esse somador está fazendo. Então, aqui, ó, por exemplo, se fosse 1 mais 1, ele ia somar, ia dar positivo aqui. E, assim, ele resolve, ele consegue fazer as somas. Pra cada uma, pra subtração é um tipo de lógica, pra multiplicação é um tipo de lógica. Pra cada um desses caras vai ser um tipo de lógica diferente. Mas o importante é que tem um circuito eletrônico que faz essa coisa. Se as pessoas, em geral, não vão ter noção de como o computador funciona e como que a gente vai fazer pra criar uma inteligência artificial. Como que as coisas estão acontecendo dentro do computador. Então, assim, ó, os princípios básicos é, primeiro, quem move tudo isso é a energia. Não tem energia, nada disso acontece. Uma vez que tem energia, tem um oscilador, a gente consegue criar um cara que a gente pode chamar de Program Counter, que é um cara que vai passar as instruções. Uma vez que ele passa as instruções, o programador, aí o cara que escreve o código de computador, vai escrever códigos e ele vai converter pra linguagem de máquina e vai acontecer essas instruções conforme elas forem passando, que o nosso Program Counter vai passando. Então, ele vai passar instrução por instrução. Essas instruções podem ser uma multiplicação, pode ser uma soma, pode ser lógica, pode ser outras coisas, né? Pode ser um if-else, né? Se uma condição verifica, pode ser uma série de coisas. Que o programador escreve, o programador, o programa de computador vai converter em código de máquina que vai ser executado exatamente dessa forma aqui. Isso aqui tá bem simplificado. Então, significa que eu fiz um programa aqui, que ele passa de linha por linha, mas a verdade é que a coisa é um pouco mais complexa. Às vezes ele pode pular de uma linha pra outra, às vezes ele pode estar lá no fundo e voltar pro meio, porque isso aí são coisas mais detalhadas que não vale a pena falar aqui agora. Mas vale a pena saber que jogou a energia, a energia faz vibrar o oscilador. O oscilador, no que ele oscila, ele consegue fazer passar as instruções. No que o programador programou, o que tem que fazer em cada instrução, ele vai executar. Dentro das instruções, vai apontar pra memória, pro banco de memórias, e as operações que eles fazem, e cada operação que ele faz, é um circuito elétrico que faz algum tipo de operação e, ou, ou exclusivo, e aí por aí vai. Ou seja, esse é o funcionamento básico do computador. Cortou energia, nada funciona. Se um circuito desse quebrar, nada funciona. Essa parte onde acontecem as coisas matemáticas, as coisas de matemática, a gente chama de ULA. Unidade, lógico, aritmética. Então, esse aqui é o basicão do basicão. É isso que acontece, então, dentro do PC vai ter o processador, e dentro do processador vai ter a ULA, que faz todos esses processamentos. Então, a gente tem a nossa bateria, ela joga energia pro PC, ela recebe uma outra energia na saída, e aqui dentro tem um oscilador, que fica subindo e descendo. Temos um circuito que executa instruções, temos um código que uma pessoa escreveu, que diz quais vão ser as instruções a serem executadas, e pra executar essas instruções, basicamente, a gente tem a memória, que armazena as variáveis, e tem o banco de instruções, que define como que essas variáveis vão se mover. É isso que tá acontecendo. Isso aqui é elétrico, isso aqui é elétrico, isso aqui é elétrico, e, obviamente, o código em si, o programa em si, que contém essa informação, também vai estar nas memórias. A memória das variáveis vai ser uma memória volátil, e a memória do código vai ser uma memória permanente. Dá pra colocar o código na memória volátil? Dá. Então, esse aqui é o basicão do basicão. Fechou. Entendemos essa parte inicial? Entendemos. Fechado, entendemos como que é a vida elétrica do computador. É isso aqui. É isso que acontece. Dentro dessa vida elétrica, a gente tem que entender alguma coisa também. De onde vem essa energia, né? Como que essa energia chega aqui? Essa energia chega aqui através da geração de eletricidade, lá na hidroelétrica, né? Ou seja, tem um rio, pode ser uma energia nuclear, pode ser outra coisa, mas tem um rio. Aí tem uma barragem. Essa barragem segura essa água, faz criar um lago aqui em torno disso, e quando sai água dessa barragem, ele gira uma turbina. Quando passa a água, tem uma turbina aqui, e essa turbina gira. Isso aqui é o mais importante. Por que que tem que girar? Imagina que você tem uma barra, um ímã aqui, aqui ao norte, então vou colocar o positivo negativo. Imagina que você tem um ímã, e que você tem um fio enrolado. Quando esse ímã fica parado, quando esse ímã está aqui parado, ele não se move, não gera energia aqui, não tem energia. Aqui isso aqui é um fio, simplesmente um fio, um fio de cobre enrolado. Nada além do que um fio de cobre enrolado. Porém, quando eu começo a andar com esse cara, começo a aproximar, enquanto eu estou aproximando, gera energia, em um sentido. Vamos supor que gera energia, e a energia desceu. Quando eu estou aproximando, quando eu cheguei aqui perto, e eu parei de movimentar, ele para de gerar energia. E aí eu começo a afastar. Quando eu afasto, enquanto ele está afastando, ele gera energia para o outro lado. Isso é importantíssimo. Entendeu? Aproximando, gera energia para um lado. Parou, para de gerar. Voltou, gera energia para o outro lado. Isso significa que esse cara fica alternando. Então, acho que você já deve ter feito o link. A gente chama isso de corrente alternada. É isso que acontece quando acontece isso. Então, imagina que eu amarrei um ímã, imagina que eu amarrei um ímã aqui, nessa turbina. Amarrei um ímã aqui. E eu coloquei um fio enrolado aqui. Coloquei um fio enrolado aqui. Conforme gira, conforme passa a água, esse negócio gira, esse ímã, ora vai estar aqui desse lado, ora vai estar aqui, ora vai estar aqui, ora vai estar aqui, porque ele está girando. Isso significa que esse cara fica girando, aproximando e afastando o ímã o tempo todo. Se ele aproxima e afasta o tempo todo, ele gera energia alternada. Top. Fechou? Compreendido. Esse é o funcionamento da hidrelétrica. É assim que a hidrelétrica gera energia. Mas eu não estava falando que a energia vinha da bateria. Eu falei que a energia vinha da bateria, vinha do positivo e do negativo. Isso significa que a energia da bateria é contínua, porque ela sai daqui e vem para cá. Ela não fica alternando. O que vai acontecer, que na hidrelétrica, quando ele manda essa eletricidade para cá, quando a eletricidade entra na tomada do seu computador, vai ter uma coisa que a gente chama de fonte. Todo mundo já viu a fonte do computador. Essa fonte aqui vai consertar essa energia que vai e volta e vai transformar ela em energia contínua. Então, dentro do seu computador, você transforma a energia da tomada em energia contínua. E aí você consegue montar todo esse circuito. E é assim que funciona. Estamos pensando em vida elétrica. O computador tem uma vida completamente diferente da nossa vida. Ele tem um funcionamento completamente diferente do ser humano, do biológico, da vida biológica. Isso aqui é uma vida de computador. Mas a gente tem que entender que a grande motivação do computador, a grande coisa que faz ele se mover, motivação. Motivação. Vem de motor. Motivação. O que faz ele se mover. O que faz o motor. Motivação. O que faz ele se mover é isso aqui. É a eletricidade. Então, vamos dizer assim que o computador, para ele existir, ele precisa manter a energia sempre fluindo e o circuito funcionando. Então, essa é a vida do elétrico do computador. E vocês agora entenderam um pouco de eletromagnetismo para entender como que essa energia chega lá no computador e como que ela funciona. E aí, agora, a coisa mais importante, porque o computador, ele é digital. O analógico, vamos supor que eu estou aqui do 0V até o 5V. Qual que é a diferença do analógico para o digital? O analógico é contínuo. Essa variação de 0 até 5V, ela é contínua. Ela tem o 0.1, o 0.0000001, ela tem o 0.5, ela tem o 2.5, ela tem todas as passagens. Quando a gente está falando em digital, não, ele não tem todas as passagens. Ele está do 0 e aí ele vai subir, até vai ter uma curvinha aqui e vai parar lá em cima. E quando ele descer, ele vai descer e vai parar aqui embaixo. Ele não consegue estabilizar aqui no meio. Ele estabiliza aqui embaixo ou estabiliza aqui em cima. Até tem essa passagem aqui. Quando você coloca no osciloscópio, quando você mede a energia, até você ver essa passagem, você vê a energia subindo, você vê a energia descendo. Mas ele estabiliza ou lá em cima ou lá embaixo. E aí, a gente vai chamar isso aqui de 0 e de 1. E se eu quisesse chamar aqui em cima de 0 e aqui embaixo de 1? Também pode. E se eu quisesse usar ao invés de 5? Quisesse usar menos 5? Também pode. E se eu quisesse usar 15 e menos 15? Também pode. E se eu quisesse que o meu 1 fosse aqui no 15 e o meu 0 fosse no menos 15? Também pode. O importante é que quando você vai fazer alguma coisa que é digital, ela tem que ser binária. Essa regra aqui, se é 15, se é 5, se é 0 a 5, se é 0 a menos 15, isso aí é quem está fazendo, quem está criando o computador que vai decidir. Isso não faz a menor diferença para o circuito lá na frente. Por quê? Uma vez que ele definiu que é 15 e menos 15, aqui vai ser eternamente 15 e menos 15. Por exemplo, um lugar que usa 15 e menos 15 comunicação serial. O nosso notebook aqui na nossa casa, ele é bem diferente de um ser humano. Esse aqui vive de eletricidade e esse aqui vive comida com da eletricidade. Porém, 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 dentro da caixolinha desse cara e dentro do corpo dele, nós vamos ter o cérebro e nós vamos ter também o sistema nervoso e tudo mais, que também funciona com eletricidade. Essa é uma das coisas mais divertidas do cérebro, porque ele funciona com eletricidade. Então, o que acontece? Olha que doido. Lá dentro do nosso cérebro vai ter, por exemplo, o neurônio. E o neurônio vai ter lá, isso aqui todo mundo já viu na escola, né? Só estamos fazendo uma revisão. O neurônio vai ter lá as conexões dele, vai ter os dendritos dele. E esses dendritos, por exemplo, podem estar conectados na nossa pele. Imagina que isso aqui é o dedo de uma pessoa. Eu vou sair aqui de dentro do dedo, mas imagina que isso aqui está dentro do corpo da pessoa. Esse cara vai transmitir, quando alguém encostar o dedo aqui, encostar um pedaço de madeira aqui, vai estimular esses sinais aqui. Esses sinais, quando forem estimulados, vão passar o sinal para frente. Isso aqui vai chegar lá no nosso cérebro, porque eu desenho o cérebro. O cérebro tem o cerebelo, o cérebro, ótimo. Isso aqui vai levar lá para o nosso cérebro. E aí a gente sabe que alguém encostou. Esse impulso aqui é elétrico. Esse impulso é elétrico. Ele é corrente contínua também e ele leva o impulso elétrico. É bem diferente a forma como ele conduz a eletricidade. O fio, ele realmente fica parado com o fio estático. Aqui não, aqui tem toda uma jogadinha que um negativo, quando estimula, o negativo fica positivo e vai passando uma onda de sinais, né? Vai ficando negativo, positivo, negativo, positivo, vai fazendo toda uma onda. o mundo vai ser negativo, tudo de novo. É um pouquinho diferente dessa energia aqui, mas é similar. Então, apesar do computador ser bem diferente e ter um funcionamento bem diferente, eles e o ser humano ter um organismo que tem pulmão, que tem coração, que é bem diferente, essa questão de transferir e passar a informação através da eletricidade é uma das coisas que eles têm em comum. Então, através desses pequenos detalhes que surgiu o primeiro modelo de rede neural, né? Rede neural artificial. A rede neural artificial, ela pegava lá o neurônio, ele percebeu que ele fazia que ele passava um sinal para frente, isso aqui eu juro para vocês que é um neurônio. Ele via que tinha um sinal que passava para frente e aí as pessoas pensaram o seguinte, bom, o que tem que acontecer para esse neurônio passar um sinal para frente? Ele tem uma certa quantidade de energia aqui em medida em volts e aí o que acontecia? Conforme as pessoas, conforme vai estimulando, conforme uma pessoa encosta o dedo na parede, quanto mais ela aperta a parede, mais ela sente que está tocando. Então, o que que acontecia? Quando vai encostar o dedo na parede, quando você encostou bem de levinho, quase que você não sente, aí você vai pressionando com mais força, vai pressionando com mais força, vai pressionando com mais força, vai pressionando com mais força e mais força, mais força, mais força, ele dispara o sinal. É isso que acontece, a tensão aqui vai subindo, se eu não me engano, aqui e tem um momento aqui, se eu não me engano, que é 0,6 milivolt que é a hora que ele dispara o sinal e a hora que passa essa corrente lá para frente. O que que os matemáticos falaram? Bom, e se eu, por exemplo, tivesse um neurônio artificial e eu tivesse um número de entrada, aqui essa é uma entrada, aqui essa é outra entrada e aqui essa é outra entrada e isso aqui essa é outra entrada, simulando essas entradas aqui de cima, simulando essas entradas aqui, só que isso aqui é números. E aí, como que simularia essa energia subindo? Ele parece assim, ah, vamos começar a somar esses caras aqui. Quando esse aqui for 0, com 0, com 0, com 0, se eu fizer um somatório desses caras aí, vai dar 0. Mas se isso aqui fosse 1, daí já deu 1. Se esse fosse 1 e 1, daí já deu 2. Se esse fosse 3, já deu 3 e daria 4. Então, eles fazem esse somatório e conforme esse somatório passa de um certo valor, vai ter uma função aqui de ativação que diz se passa ou não passa o sinal. Então, essa função de ativação vai ficar com a mesma, mais ou menos com a ideia de dizer o seguinte, ah, eu quero que o meu sinal passe quando esse valor for 2. Então, se a minha função de ativação falar assim, quando for 2, passa, aí ele vai dizer que o sinal é 1. Se for menor que 2, ele vai dizer que é 0. Essa função de ativação precisa ser só 2? Não, podia ser 3. Podia ser uma função sigmoide, podia ser um outro tipo de função, podia ser uma outra função que tem todo um comportamento diferente. Mas é importante que ela vai dizer se sai ou se não sai. E aqui, ela pode assumir valores intermediários, né, valores probabilísticos que vão, por exemplo, de 0 até 1. E aqui, você pode colocar mais neurônios e aqui você pode ter mais neurônios na saída. E aí acontece aquele desenhinho que todo mundo já viu na internet, ele desenho clássico que conecta as entradas nas saídas. Clássico desenho de rede neural, que é um desenho super confuso, quanto mais você rabisca aqui, mais confuso fica. Mas é assim, é todo o neurônio se conectando, todas as entradas se conectando com a saída. Essa é a classe. E aqui, nas saídas, a mesma coisa. Todos os neurônios fazendo conexões com a saída, todos os neurônios. Essa aqui é a saída clássica. Então foi daqui que surgiu o modelo, a partir da biologia, do neurônio real, surge o modelo da rede neural, que é esse cara aqui, inspirado no potencial de ação. Hoje as redes neurais estão bem diferentes, elas praticamente não se inspiram mais na biologia, elas agora se tornaram uma coisa independente e que é mais matemática mesmo, mas começou aqui. Esse fundamento das entradas, passando por algumas contas e indo para as saídas, isso se mantém até hoje. Mas essa inspiração aqui que veio do potencial de ação da biologia, hoje basicamente ela já não existe mais. Hoje isso aqui ficou um conceito perdido. Se você for pensar no chat GPT, o chat GPT é uma rede neural, mas já nem se conversa mais sobre esse assunto aqui, isso aqui ficou no passado. Isso é importante dizer porque hoje em dia tem gente que já está abandonando a ideia de chamar a rede neural de rede neural, porque está tão distante e a intenção de fazer ela aparecer com o biológico já foi tão, há tanto tempo já foi perdida que já ninguém mais quer saber dessa ideia de chamar de rede neural de rede neural. Bom, aí o que acontece? Daí surge a ideia de inteligência artificial. Rede neural é um tipo de técnica de inteligência artificial. E aí acontece uma segunda bagunça da inteligência artificial que ninguém sabe o que é inteligência e ninguém sabe o que é artificial. As palavras, o que significa inteligência? E o que significa artificial? Tem gente que diz que ela não é nem inteligente e nem artificial. Tem gente que diz que ela sim é inteligência artificial. Tem gente que afirma que ela tem consciência. Tem uma série de coisas que são polêmicas. Tem gente que diz que é só matemática e nada mais além de matemática. Então, o que a gente vai tentar entender? Bom, essa ideia de inteligência vem dos seres humanos. É um ser humano ou dos seres humanos ou dos seres vivos. Então, inteligência a gente tem que primeiro pensar que pode ser um cachorro, pode ser um gato, se for um bicho. E pode ser, por que não pensar numa planta? A plantinha aqui, a florzinha. Por que não pensar numa planta? Então, tem gente que vai falar assim, as plantas são inteligentes. Tem gente que vai falar que não. Tem gente que vai falar que os animais são inteligentes. Tem gente que vai falar que não. E tem gente que vai falar que inteligência é só inteligência humana. Vamos pensar primeiro na inteligência humana. Tem um tipo de inteligência que, por exemplo, que é um bebê pequenininho que está lá, pequenininho, com a chupeta. Bebê, né? Criança. Criança é inteligente? Claro que é inteligente. Mas criança é inteligente igual o Einstein? Não, criança não é inteligente igual o Einstein. Então, já de cara, a gente já percebe isso aqui é o Einstein, mostrando a língua. Então, a gente já percebe que, apesar do bebê ser inteligente, ele não é inteligente como o Einstein. Então, isso significa que existem níveis de inteligência. Esse cara tem uma inteligência e ele tem um certo nível de inteligência. Esse cara tem uma inteligência e tem um outro nível de inteligência. Mas aí, os psicólogos começaram a estudar inteligência artificial e eles falaram mais coisas. Eu falo assim, bom, mesmo esse adulto aqui, mesmo o Einstein, ele pode ser muito bom de física, mas talvez ele não saiba jogar futebol direito. Talvez ele seja um péssimo jogador de futebol. Ou talvez ele até jogue bem futebol, mas talvez ele não saiba cozinhar direito. E começaram a perceber que, mesmo nas pessoas que tinham lá o tal do seu QI alto pra caramba, existiam áreas. Áreas que são físico, música, linguagem, linguagem. Tem vários tipos de inteligência que são coisas diferentes que, mesmo uma pessoa super inteligente, não domina todas elas. Infelizmente, isso nunca aconteceu. Então, além de ter uma diferença de quantidade que esse cara tem mais do que o bebê, existe uma qualidade que também é diferente. A música é uma coisa a linguagem é outra, a física é outra, e esse cara vai ser diferente em relação a isso. Existem pessoas também, por exemplo, tem síndrome de Down, síndrome de Down, tem pessoas que têm autismo, e outras coisas que podem também causar, podem causar impacto diferentes na inteligência. Isso significa que tem pessoas que vão mesmo depois de adultas, não vão ter a mesma inteligência do Einstein, e vão ter pessoas que, mesmo tendo a capacidade do Einstein, vão ser adultas e não vão ter desenvolvido inteligência. Então, além de a gente ter quantidades, qualidades, a gente também precisa estimular a inteligência para ela ser inteligente. Tudo isso porque a ideia de inteligência é muito mais ampla. E se a gente for pensar nos animais, tudo isso acontece também. Os animais vão ter tipos de raças de cachorro, vão ter inteligências diferentes. Plantas, vão ter plantas mais simples, plantas mais avançadas. E essa questão de se as plantas são inteligentes ou não, coisas assim, são sempre coisas que a gente vai ter que definir. Então, em outras palavras, quando a gente cria um mecanismo no computador que é um programa que segue certas regras, certas regras e que essa, por exemplo, como o chat GPT, que conversa, que ele é poliglota, conversa, sabe-se lá quantas línguas, programa e sabe-se lá quantas linguagens, ele erra coisas, se você faz pergunta, ele erra coisas? Erra. Mas quando esse cara é que é poliglota, isso aqui com certeza ele é, que fala e sabe diversos assuntos sobre as coisas do mundo, se a gente pensa nessa diversidade da inteligência, me parece que esse cara tem uma inteligência que é diferente da humana, mas que também é inteligente. Principalmente porque se a gente considera um cara que é poliglota com uma flor, a flor nunca vai fazer o que o chat GPT faz. Por mais que a flor se proclie sozinha, por mais que a flor se alimente sozinha, ou seja, a flor é muito autônoma, ela faz tudo sozinha, ninguém precisa plantar uma árvore para ela nascer no meio do mar, ela simplesmente nasce. Porém a flor nunca até o fim da sua vida, o cachorro a mesma coisa até o fim da vida dele nunca vai ser poliglota e até o Einstein até o fim da vida nunca vai falar a quantidade de línguas que o chat GPT vai falar. Então por isso que sim, podemos falar que esse cara é uma inteligência, mas não vamos cometer o erro de falar que é uma inteligência igual a inteligência humana. Isso aí pra mim é o suficiente. Essa é a ideia do que a gente está falando sobre inteligência. É disso que a gente está falando. Esse cara aqui é um cara poliglota, ele fala diversos assuntos, programa em diversas linguagens de computador, consegue interagir com humanos, porém tem uma inteligência diferente. E agora se essa inteligência é natural ou artificial? Algumas pessoas falam o fato dela ser artificial é porque ela foi criada por um humano. Isso aqui é uma definição de dicionário. O dicionário diz assim, artificial é aquilo que o ser humano cria. Isso já de cara já diz que ela é inteligência sim artificial. Quem vai afirmar que isso aqui é inteligência natural? Quando ela seria natural? Ela seria pelo seguinte, se ela não está imitando mais um cachorro, se ela não está tentando mais imitar um gato, significa que é uma inteligência que é programada e que ela segue as próprias regras do computador. Se ela é programada e segue as regras do computador, é um computador, é um PC, com uma inteligência de PC. Logo, se um ser humano pensando como um ser humano é natural, se um porco pensando como um porco é natural, por que um PC pensando como um PC seria artificial? um PC pensando como um PC seria uma inteligência natural. Então, essa é uma forma de você imaginar que a inteligência do computador é natural e não artificial. Então, por exemplo, seria uma inteligência natural. Porém, como é o ser humano que faz o computador, a gente pode também pensar o seguinte, se os seres humanos sumirem do planeta Terra, os porcos vão continuar existindo, os cachorros vão continuar existindo, as flores vão continuar existindo, porque elas são autônomos. E se o ser humano não fabricar o computador, um abraço para o computador, o computador não existe mais. Então, nesse sentido, o computador não é gerado espontaneamente pela natureza. Então, logo, ele é artificial. Então, como vocês podem perceber, existem razões que a gente pode chamar esse cara de artificial, existem razões que a gente pode chamar esse cara de natural e por aí vai. Então, assim, se ele é artificial ou natural não interessa tanto, mas que ele é inteligente com certeza é. Entendeu? Então, por isso, assim, quando a gente fala de IA, inteligência artificial, esse A, para mim, não faz a menor diferença se é IA ou IN, se é natural ou se é artificial, para mim, tanto faz. Agora, que é inteligente é com certeza. A gente só precisa extrapolar o conceito de inteligência para ir parar de achar que a única coisa que é possível de ser inteligente é a inteligência humana. Se a gente, uma vez que a gente abandona que a inteligência é unicamente humana, a gente consegue entender que inteligência com certeza é. Para efeitos práticos e para não criar mais polêmicas, então, nós estamos falando que esse cara é um cara que faz inteligência artificial. Então, para esse curso, não importa se é natural ou se é artificial, mas importa sim que a inteligência é inteligente. Não está em questão discutir se o chat GPT é inteligente ou não. Uma vez que ele é poliglota e que ele consegue interagir, isso aí já é o suficiente. Uma outra coisa importante sobre o conceito de inteligência artificial e que tem a ver com a ciência, eu sou psicólogo, sou formado em psicologia, mas eu trabalho com inteligência artificial já há muitos anos, por isso que eu manjo um pouquinho de imitação. na psicologia, existe uma linha que se chama comportamental, é uma linha da psicologia, isso é comportamental. O que aconteceu com a galera da comportamental? Quando eles estavam estudando o comportamento, eles queriam fazer ciência e a ciência precisa observar, precisa ser observável, ela precisa, ela obrigatoriamente precisa observar. E aí, o que eles falaram assim? Bom, a gente não consegue observar o pensamento, não é possível observar o pensamento. eu consigo observar um cérebro e medir impulsos elétricos, isso eu consigo medir, mas eu não consigo medir o pensamento, eu não consigo saber o que está acontecendo naquele pensamento. Se eu não consigo observar o pensamento, eu não estudo, eu não vou estudar o pensamento, eu não vou estudar a mente, porque a mente eu não consigo, eu não consigo observar a mente e nem o pensamento. E essa palavra aqui, psih, ela significa, na tradução no grego, ela significa mente. Então, essa galera que falou, eu não sou uma linha da psicologia, eu não sou psih, não sou psicologia. Então, eu sou comportamental. E eles começam, ao invés de se chamarem de psicólogos, eles se chamam de analistas do comportamento. Analistas do comportamento. Então, o que isso tem a ver? Por que eu estou falando disso? Porque no computador, a gente pode se considerar como analistas do comportamento. Porque o computador se comporta, o computador tem uma tela, ele pode ter uma webcam que ele detecta coisas, ele tem um teclado. Se for um robô, ele vai ter, inclusive, motores, atuadores, coisas assim. E essas coisas todas são comportamento. Então, eu arrisco ampliar a análise do comportamento para não apenas a biologia, mas fazer a análise do comportamento de computadores. Então, por isso que a gente faz sentido fazer uma análise do comportamento do computador e estudar a inteligência do computador através de linhas como a comportamental. Porque tudo isso aqui é observável. Então, é um negócio diferente, é uma ideia diferente, quase ninguém aborda a inteligência artificial dessa forma. Eu, particularmente, eu nunca vi alguém fazer uma conceitualização igual eu fiz agora. Então, Ramon, isso tudo que eu estou falando aqui, eu não li em lugar nenhum. Isso tudo que eu estou falando, eu fui pensando sozinho e eu estou criando e essa é uma coisa realmente nova. É uma forma diferente de ver. Porque, quando a gente vai para a psicologia, e eu sou formado em psicologia, a definição de inteligência ela é muito mais profunda do que a da área da ciência da computação. Então, acontece isso que eu acabei tendo que criar uma teoria, ou melhor, não é criar uma teoria, criar um campo de conhecimento que amplia o analista do comportamento, que foi um cara da psicologia, para estudar comportamento de computador e, por tabela, estudar inteligência artificial. Dentro da psicologia também tem uma área que se chama psicologia cognitiva, que é uma psicologia que estuda aprendizado. Cognição é aprendizado. E a psicologia cognitiva também estuda inteligência artificial. Isso é bem interessante. Vamos falar agora, então, a teoria da atração elétrica. A teoria da atração elétrica é a seguinte, para a gente que está pensando no computador, a gente já viu lá no começo de onde vem a energia do computador. Mas, vamos dar uma viajada na maionese aqui. Vamos pensar assim, tem uma pessoa que gosta de outra pessoa. Interesses por um relacionamento, relacionamento amoroso. A gente usa essa palavra atraído. Estou atraído. Essa pessoa se sente atração por essa. E aí, vamos dizer assim, se essa aqui sentir atração por essa também, aí a gente vai entender que fez um par. E se não tiver essa atração, aí deu ruim, né? Daí a pessoa toma um fora. Tomou um fora. O que seria, então, a teoria da atração elétrica? Vamos imaginar que lá dentro do computador, lá dentro da cabeça do ser humano, talvez tenha, lá no fundo, mas lá no fundo mesmo, na coisa, na base, na base, da base, no porquê, do porquê, do porquê, na origem do ser vivo, talvez tenha um positivo aqui que se sentiu atraído por um negativo que ele encontrou aqui. E talvez exista, lá no fundo, no fundo, no fundo, um positivo aqui que se sentiu atraído por um negativo aqui. E por isso, as pessoas sentem atração. Não só por pessoas, mas atração por alimento, atração por diversão, atração por outras, essas coisas. Então, isso aqui é uma hipótese. Eu não estou falando que isso aqui é assim. É uma hipótese. Será que lá no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, o que nos move não é um princípio bem básico, bem simples, como uma atração elétrica, eletromagnética, coisas assim? Não sei te responder isso, isso aqui é só uma hipótese, mas seria mais ou menos essa ideia. Será que o computador, algum dia, vai se tornar tão complexo, né, se o PC, será que algum dia o PC vai se tornar uma coisa tão complexa, que ele comece a sentir emoções e coisas que nós sentimos? Isso é uma pergunta, que não estou afirmando, estou perguntando. Será que algum dia o PC vai conseguir chegar através dessas conexões de positivo e negativo, também entender que existe alguma outra coisa no mundo das quais ele se sente atraído? E aí ele teria uma razão, uma motivação para viver e para fazer essas coisas? Se for, e se essa motivação for elétrica, então essa seria a teoria da atração elétrica. Então talvez algum dia o computador consiga encontrar alguma razão de viver e aí vai ser por atração elétrica. E o que é a teoria do elefante para a gente encerrar a sala de hoje? A teoria do elefante é o seguinte, isso acontece em várias áreas, não é psicologia uma delas, mas em várias áreas acontece. Imagina que você tem um problema muito grande para resolver, um problema grande igual um elefante. Imagina que você tem um negócio de marfim e aqui é a tromba do elefante. Imagina que você tem um problema muito grande para resolver. E aí veio uma pessoa aqui na bunda dele, aqui veio, a pessoa está com os olhos vendados, ela está com uma venda nos olhos, ela não enxerga. Daí ela encosta aqui e vai falar assim, olha, a explicação do elefante é que ele tem um rabo, mas o elefante é muito grande e aí ele só pegou no rabo. Aí vem uma pessoa aqui e começa a estudar o elefante e fala assim, olha, essa pessoa está vendada também, o elefante é uma tromba. Aí chega uma outra pessoa aqui no meio e fala assim, olha, o elefante é a pança, a barriga. Aí vem uma outra aqui e fala assim, olha, o elefante é uma pata. E cada um está falando uma verdade, está todo mundo falando a verdade, 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 verdade. Só que esse cara quando conversa com esse, fala assim, não cara, o elefante não é um rabo. Quando o cara do rabo conversa com o cara da tromba, o cara da tromba fala assim, não, o elefante não é um rabo. E aí o cara da tromba fala assim, não, o elefante é uma tromba. E as pessoas começam a dizer assim, não, isso que você está falando é falso, isso que você está falando é falso, isso que você está falando é falso, mas está todo mundo falando a verdade. É porque faltou o quê? Faltou olhar as coisas numa visão mais ampla para conseguir concentrar e conectar tudo. Então a teoria do elefante é uma teoria que vai juntar, tentar juntar psicologia com teoria da informação, com biologia, com neurociências e juntar esse elefantão todo de escadas separadas e tudo mais que é relativo na filosofia para que a gente consiga criar, entender como que é esse elefante para conseguir juntar isso. E essa é uma das coisas muito interessantes porque o chat GPT já mostrou coisas que a gente não acreditava que ia acontecer. A gente não imaginava que aquilo que aconteceu com o chat GPT ia de fato acontecer. E aconteceu. Era uma teoria juntando todos os dados do planeta Terra e jogando numa rede neural ia gerar um super chatbot. Ninguém tinha certeza que isso ia dar certo. E deu. Uma vez que deu certo é como se o cara da tromba do elefante falasse assim, olha gente, parece que deu certo aqui. O cara da neurociência está muito bravo. Está negando. Fala assim, não, não é verdade. Isso não é inteligente. Isso não está acontecendo. Isso não é o neurônio. Então não vale. Só que eu estou vendo que essas áreas precisam se conversar. E eu estou vendo que essas áreas aqui precisam se conversar. E essas áreas precisam se conversar. E essas áreas precisam se conversar. Porque senão fica cada um inventando uma história e a coisa não se completa. Mas é basicamente isso, né? É basicamente isso. Se você está assistindo aqui até agora, obrigado a todo mundo que está aí acompanhando, todo mundo que entrou, por aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri